Daniel vai soltar as fotos das nossas peças, André olha aí agora é que o tempo passa então, gente a gente vai compartilhar com vocês algumas fotos enquanto o povo tá voltando então, vamos lá aí tem engraçadinha que foi a peça que a gente falou Dani, pode ir indo mais devagar porque pra gente poder ir falando André, você quer falar um pouquinho olha, engraçadinha é um projeto muito específico dois espetáculos dois elencos, uma direção que era a Luiz Arthur e a outra que ela ia engraçadinha em duas partes mas com o mesmo cenógrafo o mesmo feminista com a mesma iluminação então, é um projeto muito especial a gente ter essa ideia de fazer dois projetos uma peça era a quarta a outra era a quinta a outra era a sexta a outra era a sábado alternada e no domingo tinha os dois espetáculos juntos que duravam praticamente cinco horas então, era uma nossa, era uma uma coisa muito diferenciada eu acho uma peça com o mesmo cenário pra vocês terem ideia que era usado de formas tão diferentes um cenário maravilhoso que o Carlinhos fez com as estruturas que se movimentavam era a mesma equipe de criação com dois elencos o André convidou o Luiz Arthur pra dirigir a segunda parte isso só que a gente produzia ao mesmo tempo as duas peças estrearam todas com 23 atores uma equipe gigantesca muito legal era uma super equipe um projeto incrível assim e a gente fez com um orçamento de uma produção é detalhe aí foi mesmo um projeto lindíssimo passa aí, Dani esse já foi mais pra frente né é já colou alguns anos algumas décadas aí projeto do com uma iniciativa do Rodrigo que fazia parceiros Cláudia Xande Cláudia Ventura ele foi um dos parceiros nossos também de anos Milton Cunha Duda fazia direção do movimento já tá ali ela esse projeto talvez seja um dos projetos que talvez a gente mais sinta uma certa tristeza por ele não ter rodado mais é um projeto muito bonito era muito legal o Ciro também era um compositor também muito legal o intérprete e a gente fez um espetáculo muito singelo Ciro Monteiro né é Ciro Monteiro um espetáculo muito interessante também CCBB também ah o espetáculo se chama 1958 o ano que não tinha terminado mas não era isso era uma brincadeira com 58 né era a partir de um livro do Joaquim Ferreiro dos Santos e era um teatro um espetáculo que a gente pesquisou muito teatro físico tinha um pouco de quadrinhos também era também muita música né música esse espetáculo me deu uma eu vou contar pra vocês uma história muito rápida esse espetáculo tinha projeção né projeção e lembra que a gente chegou em Belo Horizonte as projeções todas estavam fora da ordem nossa falou agora agora a coisa não vai dar certo e graças a Deus também os deuses nos ajudaram e a gente conseguiu tinha muitas projeções tinha um mapping de vídeo que era projetado com imagens da época e eu aprendi uma coisa que Gabriela foi editada da primeira vez em 58 isso eu sei porque uma vez eu tava numa brincadeira desses quiz de perguntas e alguém falou o livro foi editado em 58 eu falei ué Gabriela e era é porque tinha a cena né esse espetáculo foi assim ele consolidou um trauma em mim né de projeção né é né porque na verdade eu fiz alguns com projeção e aí hoje em dia toda vez que algum diretor levanta essa questão eu fico assim não projeção mas é sem dúvida eu tento de todas as maneiras assim falar assim vamos fazer teatro sem projeção porque é a gente teve um episódio que aconteceu que teve um dia também que a gente teve um problema é e o Max em Luiz estava ele foi nesse dia ele foi pra ver o espetáculo aí eu cheguei pra ele né o crítico né ele na época era do Globo é eu cheguei pra ele e falei Max a gente tá com um problema sério e a gente não tá conseguindo resolver as projeções e o espetáculo sem a projeção ele não não acontecia ele não acontecia na plenitude ele até era realizado mas não era pleno e eu queria que ele visse o espetáculo né íntegro é eu fui conversar com ele e ele me deu um não redondo na minha cara falou que ele ia ver de qualquer jeito quem mandou ter quem mandou escolher pra ter projeção não tinha outro dia na agenda dele mas olha que eu eu acho mesmo que talvez um dos aspectos mais desafiantes de integração da arte teatral é a questão da projeção é de uma outra ordem talvez a gente esteja até vivendo agora alguma coisa que vai trazer um aprendizado a gente vai falar já já né do audiovisual vamos lá vai passando aí Dani esse é o número 2 é o número 2 é a remontagem que o André fez a super montagem em pouquíssimo tempo foi uma loucura né esse amigo parceirão de anos nosso que é o Flávio Borac Flávio Borac estava na primeira Marcos é o único da primeira é interessante isso quando a gente foi fazer o fórmula a segunda vez a gente combinou uma coisa a gente não vai fazer igual eu tenho muita uma sensação estranha de pensar em fazer um espetáculo igual o outro que eu já tinha feito e acho que o Flávio Borac foi o aprendizado que vale a pena quando você faz um espetáculo você aceitar que são outras questões que vão te fazer realizar que não dá para repetir um espetáculo é Grande Otelo foi uma pesquisa da sua uma coisa que nasceu da tua relação com esse projeto foi meu e da Ana mas esse projeto já foi uma coisa grande foi uma proposta de fazer um projeto que era um programa de ações em torno de um nome a gente fez isso com Grande Otelo com Ariano Sossuno e o projeto não tinha só a peça o projeto tinha era um case completo que era de memória e aí em torno de um grande nome da cultura brasileira então a gente queria fazer o documentário a biografia o site recuperar o acervo dele e fazer a peça e aí a gente conseguiu fazer tudo menos o documentário e a peça a gente seguiu com a peça durante uns dois anos e pouco e assim na verdade eu acho que naquela época a gente ainda não estava assim com os musicais fazendo um grande boom não tinha um grande público a gente conseguiu rodar com a peça mas assim era um espetáculo incrível com um elenco sensacional a gente tinha o Tizumba Vilma Mello aqui fazendo o Grandotelo os três eram os três eram o Grandotelo em três fases da vida era um espetáculo muito bem mas eu acho que o espetáculo já tinha essa perspectiva cultural muito forte também ele era como você falou muito mais do que apenas só um espetáculo muito mais muito mais eu acho que ele ia muito além assim não tinha uma receita do musical assim só então a gente mas eu acho que o projeto em si ele chamou muita atenção o projeto como um todo a gente teve um retorno de visibilidade muito grande desse projeto e eu quero dizer aqui pra você que você sabe aquele palco nosso do Grandotelo hoje está na Unirio o Carlos Alberto uma vez usou lá e ficou lá e a gente usa até hoje toda vez que eu entro na sala de aula eu lembro a gente doa várias coisas pra Unirio gigantesco ele gigantesco esse é um espetáculo que talvez a gente tenha também uma questão muito especial o Ramelim é um espetáculo que eu acho que já começa um pouco até uma relação de internacionalização da minha parte um texto que eu conheci em Portugal e fiquei muito apaixonado e a gente fazia ele eu acho com uma sutileza uma sofisticação estética muito legal assim estar com pouquíssima coisa muito concentrado onde de alguma forma quase podia as pessoas terem uma expectativa errada até porque Vlad fazia e tinha toda uma questão de muita mídia em volta dele e ao mesmo tempo era um espetáculo muito baseado no texto nas relações pequenininhas muito sutil mesmo a atuação narrativa é um texto lindo que eu sou fã até hoje e marco com muito carinho o espetáculo porque foi o início da minha parceria com o meu grande amigo diretor Anderson Lagom que trabalha comigo até hoje e é uma pessoa fundamental hoje no meu processo de criação a gente trabalha junto há 12 anos já e um espetáculo muito simples na verdade muito muito o Renato criou essas luminárias que os próprios atores manipulavam os atores manipulavam o som também os atores manipulavam o som a luz tudo do palco o palco era uma caixa preta com papéis brancos todos os papéis eram brancos era muito bacana o espetáculo que eu queria é um daqueles que eu tenho vontade de fazer mas assim muito difícil talvez não querer fazer é como eu fazia eu fiquei muito apaixonado por ele e o espetáculo durou anos né é é esse é o Matraga é esse é o a hora desde Augusto Matraga essa versão versão com com Vladimir Brista e Cláudio Gabriel é Cláudio Gabriel que hoje está com a gente na hora da estrela esse aí já era o terceiro espetáculo que a gente fazia com o Vlad também já e foi um espetáculo assim eu acho ideia que a gente também ganhou um pouco esse prazer cada vez maior pela literatura no teatro né aqui a gente juntou um conto novamente é cenário do Carlos do Carlos é um gosto comum né ideia nosso também né você tem é verdade vai passando aí essa é uma cena linda é as cenas são incríveis o espetáculo é um eu tenho enorme carinho por ele uma admiração pelo nosso resultado a gente fez esse espetáculo em pouquíssimo tempo foram 32 dias de ensaio uma coisa gigantesca mas muito concentrado a Déia me ligou eu estava em Portugal na época e a Déia falou amigo vamos fazer e eu fiquei quase que três meses estudando trazendo tudo já um pouco elaborado e vocês veem os atores tem violão eles tocavam o tempo todo em cena faziam as cenas com os instrumentos na mão era muito bonito um figurino muito bonito também é esse projeto na verdade era do Alexandre Elias ele tinha uma ideia de fazer isso e não tinha ainda os direitos ele virou pra mim e falou eu tenho uma ideia e tal era o Paulo Bete que ia dirigir o Paulo não pôde fazer e aí eu virei pro Alexandre e falei eu tenho uma pessoa que eu tenho certeza que vai fazer esse espetáculo e aí quando eu escrevi pro André ele quase que ele pulou da tela em Portugal vou fazer esse espetáculo eu me lembro que eu cheguei já pra ensaiar uns imensos o espetáculo é muito bonito e é um conto que vale todo mundo a pena conhecer o conto do Matraga é uma história muito bonita é a gente teve muitos problemas com os direitos desse espetáculo isso é um ponto pra gente destacar porque Guimarães Rosa é uma questão no mercado a família é bem complicada e mesmo eu tendo conseguido negociar a gente ficou com uma questão de contrato pra ser assinado até a véspera da estreia eu tive que ir pra São Paulo na véspera da estreia e eu não contei nada pra ninguém fui pra São Paulo fiquei plantada lá no escritório do advogado e fiquei lá até o cara assinar o contrato e ele fingiu que não tava lá e eu falei não, vou ficar aqui eu não tenho compromisso mentira eu perdi voo e tudo e fiquei lá e só saí com o contrato assinado e eu lembro que você só me contou depois disso você só me contou também depois você me contou dessa adrenalina exatamente é depois o Jackson Costa substituiu o Vladimir Brista e o Hernani substituiu o Cláudio Gabriel Hernani Moraes isso e esse espetáculo tinha um trabalho de adereço muito legal esse é o Rubi Rubi no umbigo Fábio Aguiles Fábio Aguiles que hoje tá na barca nosso barqueiro nosso barqueiro é um espetáculo também muito diferente o espetáculo nasceu um texto do Ferreira Goulart é um texto muito tratado que a gente teve o Ferreira foi muito generoso também sempre deixou a gente muita vontade pra mudar e foi um projeto quase também de homenagem a gente tava trabalhando com o primeiro texto dele do Ferreira Goulart mas foi muito específico também Ícaro fazia Ícaro Silva Claudio Mendes que é outro parceiro de décadas já então Estela Freitas fazia também outra parceira engraçado parece que só vale a pena a gente percorrer isso porque a gente vai passando essa possibilidade de falar parceiros mesmo esse espetáculo é agosto muito recente é Daia fez em parceria também com primeira página Maria Sima e isso pra mim foi um presente e aqui eu acho interessante porque a produção ela já ela é determinante já no início o espetáculo pra quem não tem oportunidade de ter visto ou não conhece é um texto muito interessante de Trance Letters e o texto começa com a descrição de uma casa o cenário todo acontece numa casa construída dentro do teatro ou seja dá pra gastar tranquilamente algo uma cifra vultuosa muito grande todo o dinheiro do patrocínio todo o patrocínio no cenário e se é que vai dar e aí eu me lembro que a André e Maria me chamam e falam assim olha a gente pode fazer espetáculo mas tem que ser no Oi no Oi no Teatro do Oi do Flamengo que é uma caixinha pequenininha que não dá praticamente nada e me obrigou a repensar toda a adaptação do espetáculo radicalmente mas muito radicalmente de forma que as cenas pudessem estar ligadas o tempo todo ou seja você via o mesmo espaço um ator estava na cozinha outro no quarto outro na sala um do lado do outro e isso certamente talvez seja um dos maiores ganhos dessa encenação e também registrava ali um elenco de primeira qualidade a guida uma professora nessa relação também que eu pude viver é um exemplo do dinheiro do orçamento determinar a parte criativa e vale a pena dizer que é muito mais interessante isso assim na verdade com relação a tua o que é o teu modo de criação porque na verdade aquele cenário não tinha nada a ver com a sua forma de criar isso com certeza já era uma coisa quase autoritária e o espetáculo que teve a gente não esperava um grande espetáculo até hoje a gente ainda pensa em fazer de novo tem uma resposta fizemos pelo menos quase dez temporadas dele fora do Rio nossa é um espetáculo de ator de ator sem dúvida um tiro direto Letícia fazia todos eles um espetáculo muito especial esse é o mais recente você podia falar um pouco e o nosso Hora da Estrela o Canto de Macabeia que a gente começou a conversar sobre essa adaptação quando eu conversei com o André na verdade ele sempre tem um certo não é receio mas um respeito muito grande pela obra literária e transformar para o palco mas assim quando eu li a introdução do do Conde Hora da Estrela a introdução já dizia ela já fala muito dos compositores e aí quando eu comecei a ler do Estado de Emergência a gente não estava nem na pandemia e a gente estava num num lugar assim de de golpe de Estado já tão ruim né politicamente falando é que me deu uma vontade né eu falei assim nossa eu acho que a gente precisa muito colocar isso no palco então assim quando eu falei com o André a gente começou a elaborar esse essa ideia né de levar esse projeto para o palco de adaptar isso e eu quando eu li imediatamente pensei na Laila como essa macabeia né então assim a coisa já se configurou né na cabeça com essa equipe inicial e o Chico César porque ele já vinha né com uma parceria de outro projeto e e aí também tê-lo né fazendo a música original já também veio nessa configuração então quando eu falei com o André a gente já conversou né inicialmente sobre essas possibilidades de configuração de ficha técnica né então a gente já falou então vamos vamos falar com as pessoas vamos começar a organizar esse projeto né e é ver a questão dos direitos autorais então a gente é feito isso e a gente conseguindo fazer é toda a parte né de planejamento e tudo quando a gente saltando aí toda essa etapa né que a gente chegou na etapa lá na frente de felicidade vamos estrear e tal eu vou pular para a pandemia já porque a gente chegou num momento assim de estreia que a gente estava muito feliz né com com o resultado assim é a primeira semana assim as pessoas foram ver o espetáculo e a gente ter mais um espetáculo é com músicas originais e onde as pessoas estavam assim falando coisas maravilhosas vendo o espetáculo e aí você construindo tudo aquilo que você estava ali há dois anos né maturando todo aquele planejamento ah então assim quando é que os críticos vão ver quando é que os formadores de opinião e tal e aí de repente a gente estreou eu acho que foi no dia 6 de março eu não me levo mais 5 ou 6 na segunda semana no dia 13 a peça parou então a gente fez oito apresentações é e aí foi um choque porque eu estava em São Paulo eu tinha ido para São Paulo para a Mostra Internacional de Teatro a gente estava na Sarau com mais ou menos estava com cinco espetáculos na verdade rodando porque a gente estava com o Jackson para estrear a Hora da Estrela que tinha acabado de estrear o Sísifo estava em Salvador naquele final de semana o Elza né que ia retornar né é estou esquecendo de algum o Aue que estava em São Paulo fazendo duas apresentações e a gente teve que limitar o público por causa do decreto de São Paulo e tal e aí a gente pensou assim nossa vai interromper e a gente naquela época falando de três meses né e quando a gente viu que não era só isso e que isso ia demorar muito tempo é eu a gente começou a conversar e se aconselhar né com pessoas de audiovisual e entender o que a gente ia fazer porque a nossa vida é ao vivo né a gente precisa de aglomeração a gente precisa de público né como é que a gente vai conseguir retornar o nosso a nossa peça ela ficou no teatro né o nosso cenário ficou no teatro um é do mesmo jeito a gente saiu de lá e ficou tudo lá né as coisas ficaram trancadas no camarim o palco tudo ficou no palco né então assim era uma coisa assim um cenário né que a gente distópico né você vê um de repente acabou a porta para não tem mais ninguém no teatro mas tá lá tudo o cenário tudo montado o sol montado a luz montada né e aí um dia foi um nosso técnico lá buscar um um equipamento dele e e tinha cupim nos nossos cenários no nosso cenário isso foi um parênteses né e a gente falou gente né é isso porque o teatro não pode né não de repente não acontecer né apareceu cupim no nosso cenário a gente teve que tirar tudo mandar desculpinizar é então assim chegou uma hora que a gente começou uma luta porque eu queria muito fazer no centenário da Clarice é o projeto foi feito para isso porque a gente é deveria estar em cartaz no centenário era para a gente estar ao longo do ano e comemorar o centenário da Clarice Lispector né e aí como não era possível como é que a gente ia fazer né só fazendo um audiovisual então assim é falando um pouco dessa experiência que aí é o Dé pode falar também um pouco né como foi essa vivência dele né com o diretor de audiovisual que foi o Diego de Godoy que a gente chamou a gente fez uma teve uma uma experiência anterior que foi o projeto do Jackson né e que deu para a gente um chão né a gente não sabia como fazer aquilo é fizemos um planejamento e aí no Jackson a gente fez uma experiência porque na verdade tudo começou é com pequenas experiências que a gente foi fazendo no YouTube é com coisas que a gente aulas da barca festivaizinhos pequenos e tal e a gente foi crescendo aquilo fazendo experiências com o público é com colaboração né ingresso colaborativo é tudo com com ingresso voluntário né e a gente foi avaliando como que aquilo ia funcionar né é e aí até que eu falei não a gente vai ter que fazer uma coisa profissional né vamos ter que fazer um produto é não é apenas uma peça filmada é a gente vai ter que pensar em que equipe a gente vai ter que ter para fazer um produto mesmo né porque a gente tem é uma música de qualidade isso vai ter que virar um produto fonográfico um dvd né uma coisa que uma tv compre a gente tem que procurar esses parceiros né e como é que a gente faz isso eu não sei e aí a gente foi buscar isso né eu fui atrás dessas pessoas que pudessem dar essa luz é dos jacksons a gente tinha feito em parceria com o canal bis é foi um super aprendizado porque é a gente teve muitos problemas durante a a produção é realmente foi uma né um resultado né muito bom assim em termos de né de de realização é mas a gente sabe que a gente foi aprendendo e o resultado da hora da estrela já foi em termos de produção é mais maduro do que o do jacksons porque a gente já viu que tinham coisas que a gente não precisava fazer a gente teve como planejar a gente teve o planejamento pandemia né a gente tinha todos os testes de covid a equipe toda tendo que ter todas e toda segurança testada o espaço todo higienizado comprar todo material né que para poder higienizar orientar e fazer todos os protocolos para a equipe então isso passou a ser um item da equipe de produção né que não existia então a equipe técnica teve que aprender também a fazer isso em todos os equipamentos e aí a gente teve que também controlar isso dentro do ambiente né como é que a gente podia separar isso e no caso do Jackson's a gente estava num espaço privilegiado que era um teatro muito grande né que era a cidade das artes que a gente conseguia controlar muito melhor o ambiente um ambiente muito grande no caso do do teatro um CCVB um espaço muito pequeno né mas mesmo assim a gente conseguiu fazer um esquema de artistas no palco saíam por um lado técnicos por outro o CCVB estava pouco frequentado então assim tudo foi muito planejado né pra gente tentar isolar quem a gente tinha que isolar os atores que ficavam sem máscara só no dia da gravação e aí a gente conseguiu ter um ambiente controlado com relação a isso né e planejar o máximo possível pra não dar errado então assim os ensaios e reuniões antes né e o André em contato com a direção né a gente também entrando em contato com o Renato Machado pra adaptar a luz porque tinha que ser adaptado pro vídeo então tudo que a gente conseguiu planejar antes né pra chegar no dia com as câmeras e porque é muito caro né equipe de audiovisual de vídeo né custa muito caro então você tem que estar com tudo muito planejado e na hora que você vai fazer a transmissão ao vivo é um um programa de tv ao vivo que você tá fazendo né e aí a Hora da Estrela a gente fez é para o youtube e para o canal Arte 1 né então a gente teve mais esse frio na barriga também de fazer para um canal de tv então assim deu tudo certo mas assim tem todo esse esse contato né com a direção é fala eu me lembro do frio da barriga quando o rapaz lá do satélite tá lá na cabine e fala em 5 estaremos no ar 5 4 3 2 1 satélite ligado no ar parece meu Deus do céu o meu teatrinho dá uma atenção que a gente não tá acostumado o seu teatrinho de 140 lugares viajou para 50 mil para 70 mil é uma loucura foi isso que aconteceu né o Jackson foi em um dia para 70 mil e o A Hora da Estrela foi para 50 mil é e a gente fez um lançamento é que a cabeça muda né gente porque o lançamento não é mais local o lançamento é nacional é para o mundo é a gente tem que mudar a cabeça então assim a gente naquela época a gente estava pensando em fazer uma coisa que era para o Rio de Janeiro a gente estava fazendo uma estreia no Rio de Janeiro quando a gente põe né no Youtube e numa TV que é nacional a gente tem que falar com a assessoria de imprensa que a gente tem que dizer mandar a release e falar com as editorias do Brasil inteiro então a gente está falando né com o Brasil inteiro com o público do Brasil inteiro que vai entrar na nossa live e a gente vai potencializar isso então assim a próxima transmissão que a gente vai fazer a gente já está trabalhando de uma maneira para tentar internacionalizar que aí já vou pegar esse gancho entendeu então fala um pouquinho da sua da sua estadia na verdade seu contato como foi né a minha aproximação a minha aproximação com Portugal ela ela se deu por questões familiares né a Patrícia minha esposa é portuguesa então eu me aproximei de Portugal naturalmente comecei a conviver mais e aqui e tal e tive oportunidade de trabalhar aqui dentro de uma escola e fiz o primeiro espetáculo dentro da universidade lá de Coimbra da Escola Superior de Educação que tinha um Clóvis Levy que trabalhava aqui e depois fui fazendo outro fiz um espetáculo no Chapitoto é uma escola que tem de teatro do Circense e que a gente aí eu fiz com a escola no museu aí fui convidado por um ator para fazer um espetáculo também no Teatro da Trindade e na verdade está se desenvolvendo gradativamente assim eu percebo que é muito diferente a estrutura de produção do teatro dos centros urbanos brasileiros dos grandes centros é claro que eu sei que são diferenciados ela tem hoje uma base por causa das nossas leis de incentivo que torna assim todo o desafio em Portugal gigantesco a gente em Portugal vive o lugar ainda daquela produção que vai se arriscar o tempo todo na bilheteria não tem outro tipo de apoio os apoios que tem são realmente pequenos quem tem os apoios aqui que é bacana são as companhias existe uma solidez em parte das companhias e é uma discussão que eles têm também aqui no mercado muito claramente para que as companhias não percam esse apoio uma vez eu presenciei uma discussão interessante entre um diretor de quase 80 anos e um jovem que falava que não tinha apoio e ele dizia assim se vocês quiserem hoje ter todo o apoio que durante 50 anos se buscou ter para essas companhias que são companhias que já tem 30, 40 anos vocês vão correr o risco de daqui a pouco ninguém ter porque é realmente uma estrutura que vai se transferindo de acordo com a solidez da companhia então assim é um eu acho que uma realidade que a gente também não conhece você vê uma companhia que tem um dinheiro fixo que paga os atores que tem teatro teatro é dado muitas vezes é oferecido pela freguesia é claro que também não é o mundo ideal mas no que diz respeito a relação de interferência da ação pública essa ação é mais sólida do que a gente tem aí no Brasil a gente tem aqui no Brasil então a gente vive esse dilema agora ao mesmo tempo o teatro comercial é um teatro mais eu diria empresarial se ele não dá certo em duas semanas ele já sai de cartaz lá em Portugal se ele não dá certo em três semanas ele não tem como continuar ele é muito vive muito em função do público que vai ao teatro agora acho que a gente tem muito espaço para dialogar entre Portugal e o Brasil ainda acho que a hora de estudar um espetáculo pode certamente trazer você veio com o cinza e acho que a gente tem muito ainda que criar essas pontes para além da ideia de se capitalizar com o espetáculo eu acho que se tem por um lado tem uma dificuldade de você imaginar que vai trazer um espetáculo para o Brasil do Brasil para Portugal vai se capitalizar também tem dificuldade de se pensar que o espetáculo vai sair de Portugal vai se capitalizar no Brasil eu acho que é uma filosofia de intercâmbio cultural mesmo de organizarmos mais festivais e trocas né é teve uma política que foi iniciada né é é uma questão de política de política pública é na época que foi feito aquele festival de espetáculos brasileiros né é a gente foi com a faça do Boa Preguiça tiveram alguns espetáculos que foram e isso tem que ser feito né porque sem o governo é das passagens da logística é não existe como a gente conseguir circular e isso é o que a gente a minha experiência né indo com o Sísifo é a gente viu isso né existe possibilidade de fazer mas com espetáculos maiores se o governo local não entrar com as passagens e essa logística né oferecer para o artista que vai né essa logística fica muito complicado é o produtor local ele pode investir mas ele sempre a primeira pergunta é você consegue as passagens se você não conseguir as passagens ele ele já recua né então se o governo brasileiro tiver um programa né de de incentivo a internacionalização né do artista local né como já existiu então agora Odé eu acho também que de alguma forma a pandemia ela vai favorecer uma internacionalização digital que pode daqui a uns dois, três anos gerar uma troca maior claro não é voltando ao que a gente estava falando é isso eu acho que a gente tem que criar né esses meios agora de distribuir né digitalmente esse nosso trabalho né e tem muitos festivais que estão aceitando inscrições e estão aceitando isso né que a gente consiga mostrar os trabalhos de maneira digital né então a gente tem que lembrar de colocar né minimalmente uma um bilingue você tem que lembrar que você está sendo exposto e não é só para o Brasil então a gente está sendo visto né por curadores internacionais quando você participa de um festival como a gente quando a gente vai participar de um festival aqui que tem curadores internacionais a gente tem que ter essa preocupação então a gente começou a ter essa preocupação de atender com materiais específicos né os curadores internacionais isso presencialmente então a gente começou a criar materiais para esses curadores isso a gente começou a fazer né só que agora a gente está numa pandemia a gente não sabe quanto tempo isso vai durar e o que a gente fizer e todos os projetos e isso eu vou falar nos outros nos outros papos também a gente vai ter que colocar de alguma forma né esses modos digitais essas janelas né para a gente estar de alguma forma se socorrer ali né nesse modelo né porque enquanto a gente não puder ter certeza de que a gente vai estar ao vivo ou que a gente pode ter público a gente vai ter que se socorrer nesse nessa janela digital né e aí estando nela né você tem que lembrar que você tem essa possibilidade né de não estar sendo útil só no Brasil né é isso agora é é é é claro e é óbvio que o custo de de produção ele ganha um um sobrepeso aí com essa necessidade dessa transmissão dessa formatação digital né isso é um desafio também equacionar isso o dia já é pouco como ainda tirar parte dele para que se criar esse braço digital isso é fácil isso aí são são vários desafios são várias perguntas que ainda não tem resposta a gente ainda está buscando essas respostas eu acho que a gente podia abrir agora para as perguntas né quem faz é é perguntou se o Daniel faz a pergunta alguém o Daniel tem um link que eu tinha pedido para o Daniel colocar aqui gente tem um uma uma pesquisa é que é muito bacana que a Unesco lançou na semana passada é que são os impactos da pandemia sobre o setor cultural no Brasil e aí eu pedi para ele botar um link aí para vocês pegarem que essa pesquisa foi muito pouco divulgada é eu não sei se vocês podem copiar esse link ele está no no site da Unesco talvez no chat você não quer botar no chat Dani é e aí enquanto isso se vocês quiserem ir já colocando as perguntas a gente pode ir já atendendo aí as perguntas fazemos com o microfone direto não é melhor é olha ali já tem uma ali Mônica pode abrir pode abrir posso abrir boa noite gente tudo bem tudo bem prazer te ver tudo bem estou aqui ouvindo desde o começo vocês falarem daquele passado lá da Ecoar que eu também estudei lá com Romulo lá com Anacônia e fiquei lembrando daquela época anos 90 né a gente queria ser produtor cultural e não tinha onde estudar enfim aí eu também tive uma trajetória um pouco parecida só que a minha foi fiz um pouco de cinema enfim e depois voltei pro teatro e fiquei muito ligada com a literatura teatro e música né no Grupo Pombu até o André quase fez uma uma peça com a gente né foi o Drummond não sei se você lembra André e aí você tava indo pra Portugal pois é indo pra Portugal aí não conseguiu fazer mas aí depois em 2014 né a gente fez a história do barquinho foi e foi muito bacana de fazer o pena que eu tava trabalhando na biblioteca Parque da Rocinha não consegui estar tanto tempo nos ensaios acompanhando mas foi foi uma boa experiência e a gente ainda circulou bastante com o espetáculo é ficou tão bonito então a minha pergunta é que na verdade assim eu fiz agora uma pela Léa Aldir Blanc a gente conseguiu três projetos né e um deles é ligado a Guimarães Rosa e a gente tem uma boa também tivemos alguns traumas com a família né mas a gente tem uma boa relação agora com a família aqui do Rio e e nós é optamos aí uma pergunta técnica assim pra em termos de estratégia né que eu fiquei pensando como que a gente vai fazer daqui pra frente até isso terminar e a gente conseguir voltar né ao presencial e você falou né Andréa de que vocês fazem fizeram ao vivo né vocês ensaiaram fizeram ao vivo a gente fez uma outra opção mesmo porque a nossa verba era bem curtinha né então a gente ensaiou a gente já tinha muita coisa pronta então a gente ensaiou e gravou e editou entendeu e jogou no fez a divulgação jogou no youtube no instagram ao invés de fazer ao vivo você acha que assim essa questão de fazer uma mini temporada online né nos canais de rede social é uma boa ou é melhor realmente a gente fazer como você está fazendo ao vivo um determinado dia depois ao vivo um outro determinado dia como é que você pensa isso assim essa diferença então a nossa experiência é que a gente bom com relação a fazer gravado ou fazer transmissão ao vivo acho que isso vai do produto de cada um tá e assim você pode optar por fazer gravado porque falta de orçamento porque você acha que seu produto vai ficar melhor mesmo editado né mas fazer a nossa experiência é que a gente consegue subir no youtube e fazer como o seu público acha o público tem a sensação de que a gente está fazendo uma sessão de teatro todo dia então a gente não deixa disponível né o público não pode ver aquele espetáculo qualquer hora e não fica lá disponível o tempo todo são sessões de teatro a gente divulga como sessões de teatro como se ele estivesse indo ao teatro e aí a gente tem um trabalho a nossa equipe de né de comunicação o Daniel tem um trabalho porque ele tem que colocar subir aquele aquele conteúdo né todo dia e aí as pessoas tem que ter aquele link né ele vai cada dia um link então a gente tem que divulgar a temporada e aí cada dia a pessoa entra lá como se fosse uma estreia isso aí dá um frescor sabe para o público e aí ele entra no chat vai comentar é a gente fez a campanha né aberta a gente não fez fechado com ingresso fechado no na Simpla como a gente está fazendo aqui a gente preferiu fazer aberto e a gente conversou com alguns teatros que aderiram ao que a gente estava fazendo porque eles também tiveram a experiência de que dessa forma a arrecadação foi maior as pessoas se sentem numa de uma forma assim mais a vontade entendeu de colaborar com o que elas podem e ao mesmo tempo você tem mais público né então a gente teve um público maior abrindo né no no YouTube ao mesmo tempo você monetiza porque você começa a crescer as suas redes sociais né e a gente teve essa surpresa também de ter uma arrecadação maior entendi entendi e de toda forma eram espetáculos já prontos né você só reensaiou pra poder fazer uma vez e o resto é reprise então mas eu quero dizer assim você não fez uma montagem né porque é o que o André tava falando né se a gente for fazer agora novos orçamentos né pra novas montagens incluindo tudo isso nossos orçamentos vão ficar super altos o mesmo espetáculo que a gente fez foi assim uma bobagem assim de já tinha no orçamento por exemplo a gente fazer um ajuste do som entendeu então a gente fez mas assim a hora da estrela a gente teve uma correção por exemplo o Jackson a gente teve um erro de microfone então foi uma coisa boba que a gente teve que corrigir mas nada de grandioso e a gente tem a mesma edição entendeu entendi eu vou fazer só uma última pergunta uma outra os colegas querem fazer também eu ouvi falar que a lei Ruanet agora a nossa antiga só está aceitando projetos presenciais é verdade isso que a gente pode só pode colocar projetos que prevejam só o público presencial é verdade isso ou não não na verdade a lei Ruanet é um capítulo a parte a gente vai ter que ficar aqui para falar da lei Ruanet mas assim eles lançaram um decreto agora na semana passada tá e eles estão evitando projetos é o contrário eles querem evitar projetos presenciais mas a questão é que a lei Ruanet está parada eles não estão publicando os projetos é isso resumindo é isso mas a gente vai conversar mais sobre a lei Ruanet tá bom gente obrigada obrigada André um beijo um abraço a vocês valeu bom te ver Adriana boa noite gente tudo bem boa noite querida vocês a minha pergunta ela é complementando um pouquinho o que a Mônica falou Mônica que a Mônica perguntou eu queria saber assim se não fosse essa questão de orçamento quando que a melhor estratégia seria fazer o espetáculo sempre sempre reproduzir ao vivo mesmo e transmitir ali ao vivo quando que essa seria a estratégia se não fosse a questão do orçamento claro é olha pra poder fazer ao vivo sempre bom primeiro assim vamos falar de uma questão que não é nem em orçamento é uma questão da segurança mesmo da pandemia né porque você levar as pessoas para o teatro todos os dias né aí dependendo do tamanho do seu espetáculo porque tem espetáculos que até dependendo do teatro e da infraestrutura do teatro alguns teatros como por exemplo Petra Gold né o Riachuelo o teatro Prudente eles já tem uma estrutura eles se equiparam pra ter uma estrutura de transmissão ao vivo né é e aí o que que acontece é você até poderia ter uma um esquema de fazer uma temporada fechada ao vivo todos os dias tá é só que a questão vira uma questão de segurança da equipe ponto um então isso você tem que avaliar se você tem no momento é uma equipe o tamanho de equipe o seu projeto caberia você fazer dessa forma né é então assim existe também a possibilidade dependendo do momento da pandemia de você fazer híbrido que é alguns teatros estavam fazendo assim né num momento aí da pandemia estavam fazendo um dentro do decreto é e aí varia de produtor pra produtor é com uma um pouco de público e fazendo com transmissão também tá é aí assim o tamanho da produção vai te dizer isso porque por exemplo os espetáculos que a Sarau faz hoje que eu tenho hoje em cartaz eu não consigo fazer todos os dias porque são espetáculos muito grandes então aí eu eu vou ticar o primeiro item que é o da segurança que não consigo levar 30 mais de 30 pessoas né pro teatro vou implicar muita gente fora a equipe do teatro né numa pandemia pra poder ter essa segurança né de estar todos os dias e aí eu tenho que ver que momento eu consigo fazer isso né o ponto dois é o custo né esse custo aí é muito alto então assim fazer um Jackson's por exemplo todos os dias ao vivo é é uma loucura não a conta não vai fechar enfim né então é essa é a questão essa é a questão mais uma estrutura de um teatro completamente adaptado pra um outro espaço de repente até dentro de um apartamento mesmo com a equipe extremamente reduzida de repente uma ou duas pessoas só nessa técnica uma coisa totalmente adaptada mesmo quando uma boa estratégia assim de na verdade a pergunta é se essa coisa de ser ao vivo realmente impacta mais as pessoas a quererem estar ali eu acho que sim dependendo do da linguagem do seu espetáculo entendeu assim por exemplo eu acho que música é quando você tem música eu vejo muito show assim né e você vê show gravado por exemplo é se você vê um festival uma apresentação e tal ao vivo é um outro calor né mesmo que você veja numa live né você está vendo ali naquele momento e tal é uma outra sensação né é obviamente você não está vendo ali na plateia mas eu acho que dá uma outra sensação entendeu então eu vi alguns espetáculos é né pelo zoom é que a gente tem interação interação e tal e tem uma outra possibilidade de interação também agora eu acho que depende muito da linguagem do que você vai querer entendeu né é eu acho que se você tiver possibilidade de fazer ao vivo é bacana mas esse tipo de espetáculo grandioso com muita música e tal né com músicos entendeu né eu acho que é inviável se fazer ao vivo todo dia eu tenho percebido eu acompanhei um pouco de longe mas em Portugal quando retornou os teatros recentemente retornaram né e engraçado que parece que há um esvaziamento rápido dessa perspectiva do teatro online muito rápido é o teatro volta a única coisa que aconteceu é que eu acho que eles têm o horário reduzido então eles estão fazendo em vários horários espetáculos que não aconteciam de manhã de tarde que a noite ainda não abre mas eu tenho uma impressão de que a gente vai assim que se modificar essa situação é viver um quase um esquecimento desse padrão o que vai acontecer e o que já está acontecendo são espetáculos específicos que já são feitos pensando em tirar de alguma forma um aproveitamento estético desse diálogo né então assim você está fazendo um espetáculo você já sabe que vai fazer online vai ter interação com o público é diferente de pensar um teatro um espetáculo que é feito para o teatro e de alguma forma ganha essa abertura só queria fazer essa consideração tem uma pergunta aqui no chat do Rodrigo Medeiros é Andréia para você como produtora que prioriza tanto a qualidade artística até quando o processo de captação de patrocínio influencia nas suas produções e escolha da ficha técnica em especial do elenco tendo em vista que hoje a grande maioria das marcas querem ter associação a grandes nomes midiáticos gente bom eu não tenho mais esse tipo de preocupação hoje assim é muito difícil eu prescindir de um projeto que a gente tenha um grande projeto e eu ter que me preocupar com um grande nome porque o patrocinador precisou desse grande nome normalmente às vezes até eu tenho projetos de parceiros artísticos ou de alguém um diretor que tem um projeto que é já em cima de um ator específico e tal mas assim quando eu penso num projeto em si ou esse parceiro por exemplo a Laila parceiros que já tem uma história comigo já estão ali porque são históricos já são parceiros históricos não porque tem essa relação midiática então assim se houver uma imposição nesse nível a gente normalmente eu negocio esse tipo de coisa por exemplo a barca eu nunca tive esse tipo de imposição de ter que ter um nome midiático eu e André a gente já passou por isso muitas vezes em projetos mas assim hoje eu consigo já ter uma certa habilidade para me liberar desse tipo de exigência pelo menos nos projetos que a gente tem feito ultimamente eu tenho conseguido me livrar desse tipo de contrapartida então as pessoas estão e assim é também o que que é esse nome midiático muitas vezes a gente tem um ator que é conhecido porque ele tem reconhecimento e tal não significa que ele não tem envolvimento com o projeto também ou que não já tem envolvimento com a gente e aí por acaso ele é um ator reconhecido e tal também tem isso então não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra alguém quem mais levantou aí vamos lá tem três aqui aqui para falar Wesley fala tudo bem tudo bom André tudo bom Wesley eu fiquei um pouco ouvindo as duas perguntas anteriores e André queria te fazer uma pergunta bem assim do lado econômico mesmo um espetáculo sendo gravado um espetáculo ao vivo ele tem um custo para ir no ar dessa forma híbrida e a gente está vivendo esse tempo que é de total incerteza e se aí é uma pergunta de produtor para produtor se vale mesmo a pena esse esse nível de investimento neste momento não sendo em casos específicos de um espetáculo que tem um patrocínio ou está oriundo de um Aldir Branc de algum edital porque o teatro nesse nesse tipo de plataforma não conseguiu virar assim como a música virou quantidade de ações de patrocínios que eles conseguiram reverter o teatro não economicamente empresariamente não conseguiu fazer esse clique então minha pergunta é se vale será que esse fora os editais esse empenho para este momento se não é um momento de suspensão um pouco voltando um pouco da fala do André será que a gente o teatro por ser essa arte de interação será que não é um momento de um pouco de suspensão e aí a gente vai tentando encontrar é claro que economicamente a gente precisa sobreviver eu fiz agora um de branco foi um respiro para mim esses últimos meses mas pensando na arte um pouco maior se vale esse investimento nesse momento tanto economicamente mesmo gravado o espetáculo entendo o que você está falando assim assim como já no ao vivo a gente faz conta faz conta e a bilheteria não rende o online também é muito difícil de render para a gente pensar vou investir que vai se pagar eu acho que não é isso eu acho que depende muito do produto depende muito do que a gente está falando por exemplo tem algumas coisas que eu estou abrindo parceria com canais de tv então assim eu estou falando muito assim hoje que nós somos geradores de conteúdo então a gente tem que pensar que conteúdo é que a gente está querendo oferecer para o mercado e com quem que a gente pode conversar que pode amenizar essas despesas que o André falou assim então isso aqui vai subir muito a minha despesa então quem são os parceiros do mercado que já estão com o olhar lá na frente e estão começando a se equipar nos teatros para poder oferecer para o produtor esses equipamentos por exemplo que são dentro de uma produção a gente não tem isso previsto então assim é muito caro então assim se você hoje depois de muita pesquisa a gente conseguiu chegar num fornecedor que hoje aqui no Rio de Janeiro entendeu você paga para uma transmissão de qualidade com sem a internet dedicada em torno de 8 mil reais é o preço do de Nordeste tá mas assim você encontra de todos os preços né isso assim você fazendo com três câmeras entendeu com um nível de qualidade muito boa né agora você tem de 40 mil de 50 mil de 20 de todos os preços entendeu é então assim existe uma possibilidade dependendo do que você quer também de fazer um plano de carreira de investimento de visibilidade enquanto estamos na pandemia né então assim o que a gente quer fazer né enquanto a gente está aqui agora então eu estou planejando eu estou querendo sair um pouco da toca para que me vejam para que daqui a pouco né a gente consiga pelo menos tá com a cara na rua de algum jeito então é um pouco por aí eu acho que se sair né a continuidade da lei Aldir Blanc se tiverem alguns editais e tal alguns estão comprando o resultado né o produto que você tenha audiovisual então assim por exemplo já começa a pagar um pouco da produção né então tem vários festivais que estão pagando estão comprando e tal então assim é só você pensar o que você tem e o mercado que pode absorver esse produto né pra ver se vale a pena mesmo porque a bilheteria e esse retorno é uma receita que você vai ter mas que não vai pagar completamente com certeza quem mais gente é Deolinda né a Deolinda tá mutada tá mutada pronto boa noite gente obrigada obrigada pela aula é bom demais estar do outro lado estar de aluno e não de professor e é bom demais e aí Andréia eu queria primeiro que eu amo ouvir falar de produção quando a gente fala em mercado quando a gente fala em produto né porque as pessoas ainda têm uma dificuldade em usar esses termos às vezes na escola eu falo eu às vezes me refiro a público também como cliente porque tem uma relação de compra de ingresso de venda de ingresso então e as pessoas se arrepiam um pouco então é um alívio estar aqui desde as seis horas ouvindo uma língua que desde 2008 eu tento colocar na universidade e ainda encontro alguma dificuldade você fez um comentário logo no começo que é uma coisa que eu queria pedir até pra você dar uma explicada nessa diferença porque você esse diálogo entre o produtor o diálogo entre a produção e o artístico é fundamental tá essa conexão entre a produção e o artístico completamente de acordo só que eu acho que existe uma diferença existe uma confusão na cabeça das pessoas hoje do que é a figura do produtor porque existe o produtor o diretor de produção o produtor executivo e os assistentes de cada um as pessoas começam a trabalhar com produção e imediatamente elas se dizem produtoras existe uma diferença e eu acho que isso essa ligação que você disse o projeto é seu você escolhe o diretor você escolhe então é um projeto criado e desenvolvido por você claro agora quando você contrata um produtor executivo ele vai somar pra te ajudar a realizar um projeto que é teu então a ligação é diferente e eu acho eu sinto uma dificuldade muito grande e eu venho do teatrão eu comecei a fazer produção em 1976 na companhia Maria de la Costa como assistente do Sandro Poloni e aí fiz todo um percurso fiquei 17 anos trabalhando com a Bibi trabalhei com a Clara Nunes fiz música fiz teatro e há 12 anos sou professora da Universidade Federal da Bahia dando aula de produção teatral e de administração teatral eu fiz todo um pós-doutorado pra criar uma disciplina de produção teatral e implementar na universidade e eu sinto que as pessoas tem ainda dificuldade 10 anos depois tá bem mais fácil do que tava lá no começo mas eu sinto que tem dificuldade então explica um pouco pra gente na verdade essa diferença como é que essas funções existem e qual é a diferença realmente entre elas ser produtor é colocar o dinheiro é arcar com o prejuízo é arcar com a realidade que o produtor executivo não tem que o diretor de produção não tem normalmente ela é um assalariado ou independente da produção ele é um percentuado tá é isso obrigada tá você já foi maravilhosa que você já falou sua pergunta já explicou muita coisa mas obrigada mas olha é é isso na verdade assim até o nosso querido Romulo Avelara às vezes a gente entra numas boas discussões sobre os créditos é porque a gente tem umas eternas dúvidas sabe sobre os créditos por exemplo é como eu faço muita coisa dentro da sarau e às vezes eu me acredito como é idealização é direção geral ou direção de produção é porque às vezes eu me coloco como direção de produção também e a minha produtora que cuida como diretora de produção por exemplo virou coordenadora de produção mas ela na realidade ela funciona como se fosse eu como se fosse uma diretora de produção também entendeu é então essa questão do crédito só pra né pra explicar dentro da sarau como funciona né mas de fato o produtor né ele é essa figura né que que vai lá que compra os direitos que que pensa né o projeto e que compartilha muitas vezes com seus pares de criação é e quando eu coloquei lá no começo que tem produtores que tem perfis diferentes é que muitas vezes os seus o seu parceiro criativo como por exemplo o André já teve esse caso né muitas vezes o Ramelim por exemplo foi um projeto que ele veio pra mim né com o projeto é e teve projeto que eu propus a ele na hora da estrela eu propus a ele falei vamos fazer esse projeto né é então a gente tem uma parceria artística né é e tem gente que que acha engraçado quando me fala assim ah vamos fazer um projeto eu falo assim ah me manda o texto entendeu é porque eu quero ler o texto se eu não conheço eu quero ver o texto então assim é então assim esse é pra mim o meu perfil é esse mas assim existe o produtor que vai chegar e vai falar assim peraí você como diretor né vai lá fazer uma proposta pra esse produtor e ele vai pensar o que vai pensar na parte econômica ele vai fazer uma parceria com o diretor artístico né e vai fazer uma parceria econômica e ele vai ser o produtor sim continua sendo o produtor mas ele não tem esse perfil né é digamos de se envolver né muito com a parte artística é ele acaba influenciando como a gente conversou aqui de certa forma porque como ele tem ele é o produtor no sentido econômico ele vai dizer olha eu quero que seja nesse palco então isso vai influenciar o artístico eu quero esse ator isso vai influenciar o artístico ah eu preciso então assim tem uma relação completamente ligada ao artístico então enfim é é isso eu acho que a gente tá de acordo aí eu só queria ressaltar que esses créditos é com relação a sarau eu ainda vou chegar numa num consenso eu e Romulo avelar a gente a gente combinou de chegar num consenso porque eu às vezes eu assino uma coisa às vezes eu assino outra mas é tudo a mesma coisa é o produtor e acho que também o Deolinda me permite eu acho que também vale pensar que no início da gente a gente é tudo isso a gente é produtor diretor contra regra tudo ao mesmo tempo simultaneamente você sai de uma coisa para outra e muitas vezes até alguns ainda entram em cena que também ainda conseguem ter atividade paralela boa noite Andréia só avisar que a gente está faltando três minutinhos para as nove tá bom Dani vamos aqui acelerar aqui as perguntas vamos lá gente Andréia eu posso falar um minutinho pode querida fale boa noite é a Patrícia aqui do jornal portal da Artéria é sempre eu acho primeiro agradecer por essa fala ouvir de vocês tem uma importância muito grande para quem acompanha o trabalho de vocês hoje no mercado teatral que é de uma relevância incrível Andréia eu quero fazer uma pergunta a você diante do que eu vi o que te faz aceitar às vezes o trabalho de direção quando você é tão robusto no seu olhar vai certeiro é impressionante você parece como uma águia Andréia também a mesma coisa quando vem alguma coisa no mercado é o sarau é bom vai pode ir vocês chegaram a esse patamar e essa é a minha pergunta Andréia é o seguinte quando você tem um trabalho alguém chega aqui Andréia conto com você para essa direção o que te faz enxergar nesse trabalho que te conquista quais são esses seus critérios que eu percebo que são tão certos e tão perfeitos é o que a gente pode dizer que são trabalhos perfeitos olha eu te diria que eu não sei te responder essa exatidão que você consegue perceber eu te confesso que eu acho que eu não tenho clareza o que eu tento responder inicialmente é uma coisa muito instintiva intuitiva eu só tenho a impressão que atualmente eu aceito trabalhar em projetos que eu consigo perceber que eu vou me doar inteiramente que eu vou plenamente estar comprometido eu acho que talvez essa seja ainda a minha única certeza que quando eu acho que eu não vou plenamente estar envolvido emocionalmente em todos os quando eu vou deixar de pensar 24 horas nele eu descobri que eu penso 24 horas quando eu estou fazendo espetáculo o tempo todo não consigo parar de pensar um minuto tudo parece que eu vou relacionando com o espetáculo quando isso não acontece eu acho que tem algum problema então eu acho que o que talvez me dê assim um certo grau de realização é isso é saber que quando eu entro eu entro inteiro eu entro para ser autoria para ter autoria também para partilhar essa autoria mas eu entro inteiro eu acho que é só isso e a questão pessoal humana para mim é muito importante eu só entro para ser feliz o feliz não quer dizer dar certo o espetáculo para mim quer dizer dar certo o encontro o espetáculo pode dar certo para alguns não para outros mas obrigado pelas suas palavras assim são de alguma forma elogiosas eu agradeço tá André as questões culturais desculpa você veio com dois espetáculos fortíssimos trazendo o Jackson que foi perfeito e de uma dimensão para o país em questão de educação mesmo né antes se eu não me engano eu encontrei com você eu vi você em Mário de Andrade né Macunaíma não foi isso? então você veio com dois espetáculos que engrandecem culturalmente o país isso tem sido uma opção também? É na verdade isso é uma quase uma missão assim né minha já de sempre quando a gente começou a estabelecer uma linha né da Sarau com espetáculos sobre cultura brasileira então desde o começo assim eu me propus a fazer esse tipo de espetáculo não é que seja só isso né mas são coisas que me tocam que eu sou comprometida né com esse tipo de narrativa então assim como o André falou assim o que me toca hoje são essas relações de afeto né e narrativas que me sensibilizam do momento atual entendeu e que eu acho que são necessários de estarem sendo faladas o que que precisa ser falado hoje tá certo obrigada muito obrigada obrigado a você vamos lá gente deixa eu se lembra se lembra se lembra olá boa noite boa noite querida falando pra ouvir bem pra todo mundo gente eu queria começar agradecendo também e fazendo eco a Deolinda Deo um beijo eu vou eu vou acompanhar sua pergunta sua pergunta ela vai juntando tudo que eu tava querendo perguntar pra André e pro André e eu acho que é mais ou menos assim vamos ver se eu vou conseguir resumir pra chegar na pergunta mas acho que dá a primeira coisa quando a gente estuda a história do teatro brasileiro a gente vê que a história do teatro brasileiro é do ator ou da atriz que se produz né a gente tem que ver que essa casadinha do ator do diretor que se que tá ali botando a máquina pra funcionar a gente no país é muito raro ter aquela função como sei lá nos Estados Unidos tem um produtor olheiro que vai esse sonho né de muitos estudantes de que vai tá lá no palco aí vai aparecer o olheiro captador de elenco isso acontece mais pra televisão de alguma outra forma no teatro não é a história praticamente é de quem arregaça a manga como vocês fizeram e fizeram o que o que é o clássico digamos assim um casamento que funciona aí a gente pode até pensar em Deolinda na história de Deolinda toda da pesquisa que ela faz né porque eu leio muito dela a gente se conhece aqui da Bahia eu sou baiana da geração da Laila do Vlad do Wagner trabalhei muito com eles então eu virei uma atriz produtora também e aí depois eu criei um instituto pra guarda-cervo eu virei uma atriz produtora e gestora mas a pergunta não é toda essa não a pergunta é a seguinte aos 25 anos eu acho que é mais ou menos o que vocês estão fazendo de trabalho juntos né das contas do sei lá de 1996 eu achei 25 muita coisa na maneira de produzir mudou né no Brasil a gente vai aprendendo a usar uma lei a lei acaba a gente vai fazendo contato com uma empresa a empresa mudou as formas de patrocínio muda muito de cidade pra cidade e uma das coisas que eu mais senti de diferença é realmente a figura do captador de verba ela praticamente sumiu não estou enganada o captador ele está muito difícil né mais do que nunca e essa figura ela já existiu com força então eu queria perguntar a pergunta é essa ainda tem esse percurso porque ela já foi muito presente mas assim de uns tempos pra cá eu queria saber o que vocês pensam sobre isso eu acho que não tem nada a ver com a pandemia e eu só agradeço por ter essa aula aqui super feliz lotada hoje vou continuar nos outros dias meu caderno já está todo anotado de pergunta mas deixo pra depois mas é sobre a figura do captador tá um beijo muito obrigada então acho que é pra mim né essa pergunta Odéia é pra você então como a gente já está pra acabar eu não vou falar depois de você deixa eu só falar uma coisa eu acho que não existe construção de uma estrutura de produção sem estar associada ao desenvolvimento de uma da área artística a produção e o teatro eles é uma espécie de reflexo assim você só vai ter a produção sistematizada captador produtor executivo coordenador diretor de produção e mais quantas outras funções a gente quer construir pra poder aperfeiçoar o trabalho se a gente tiver uma forte ação artística que vem muito antes da própria formalização da produção só pra dizer que eu acho que queria fazer essa consideração que eu acho que o que a gente desenvolveu na área da produção ela é natural consequência do próprio desenvolvimento da forma de se fazer arte do potencial da criação de escolas a gente teve uma explosão de escolas de teatro no Brasil então acho que é consequência o esvaziamento disso também é um sinal talvez negativo de uma grande dificuldade de se fazer arte desculpa mas eu queria só fazer isso que eu sei que agora você vai encerrar então já aproveitar aí eu tô lendo aqui que tem mais duas perguntas aqui do chat e aí eu vou responder isso e vou responder essas duas perguntas aqui pra gente poder encaminhar pra encerrar senão vão derrubar a gente aqui então essa questão do captador eu vou falar mais sobre isso também na aula de segunda-feira porque na verdade o captador ele é um elemento de um processo muito grande de planejamento e de elaboração o que a gente chama de planejamento na sarau eu até explico porque tem muita gente que não sabe quando eu falo planejamento porque fala que de pré-produção eu comecei a implantar um nome dentro da sarau que virou planejamento eu comecei a desenvolver isso e aí quando a gente inventou um nome que seria sarau agência de cultura brasileira falando que agência no sentido não de agenciar artisticamente mas no sentido criativo porque a gente criava projetos e não só executava então para deixar bem claro qual era o perfil da produtora a gente faz esse processo de elaboração e também essa parte essa etapa de venda eu tenho um desejo sempre de tentar vender os meus projetos então assim eu faço parcerias com alguns captadores mas eu posso te dizer que ninguém fez milagre por mim tá então assim sempre tem uma eterna pesquisa é uma eterna luta entendeu porque não tem como assim você achar que vai aparecer um lindo captador de recursos e vai com vários projetos debaixo do braço e vai vender o seu projeto lindamente então assim ao longo de muitas tentativas de várias formas diferentes com captadores eu tive sim algumas bem sucedidas tentativas mas o que deu certo foi eu mesmo investir e eu fazer entendeu dentro da própria sarau um processo que começou a ter uma continuidade entendeu então assim não vou te dizer tipo um departamento você criou um departamento exatamente só que o que a gente chama de departamento né obviamente que às vezes você fala assim o departamento hoje sou eu e mais uma pessoa essa pessoa ela coringa com entendeu a produção hoje estamos na pandemia então assim isso aí mas a gente desenvolveu um processo entendeu e isso a gente não vai perder entendeu então assim esse processo tem cronograma ele tem tempo para acontecer então assim isso a gente não perde entendeu é e aí isso a gente vai conversar mais nas próximas aulas a próxima pergunta que fala pergunta sobre o repertório de montagem da barca é por exemplo na sua relação com a barca dos corações partidos como é a escolha do repertório de montagens como se dá a relação entre os desejos do grupo e as propostas de projetos que partem da produção então na verdade assim a minha relação com a barca vou ter que responder muito sucinto gente mas depois eu prometo que a gente pode conversar mais sobre isso é começou já com uma relação diferente do mercado né eu acho que é uma relação diferenciada porque é uma companhia que nasceu dentro de um espetáculo de uma produtora né é o 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 da sarau e a partir dali a barca nasceu a gente foi um espetáculo que durou muito tempo desse espetáculo a gente deu continuidade com a ópera do malandro e a partir dali eles resolveram que iam ser uma companhia é então eles me pediram para fazer a ópera do malandro e a gente obviamente topou então seguimos juntos até hoje e essa relação de continuidade ela foi se dando a partir de projetos que eu já tinha então assim o projeto do Gonzagão eu já tinha o projeto do ópera do malandro já tinha os direitos o suassuno era um projeto que eu já tinha e aí a partir de um determinado ponto obviamente que é assim como tudo a gente falou aqui tudo é conversado tudo é a partir do momento que existe um começo de conversa né então o suassuna que foi um projeto que eu chamei né os paraibanos para fazer o Luiz o Chico e o Braulio mas assim eles estavam totalmente juntos né no projeto enfim então assim a gente hoje tem um processo muito misturado onde eu estou junto lá dentro e a gente já tem esse bate-bola de criação é e a outra pergunta é na fase inicial de criação de um espetáculo autoral você primeiro espera uma dramaturgia mais desenvolvida diretor escolhido composições prontas para a elaboração de um projeto para editais ou para patrocínio ou com a equipe de criação escolhida dramaturgo diretor compositor talvez cenógrafo figurinista em contato reuniões já para elaborar um projeto para tentar editar esse patrocínio a gente faz isso aí eu vou falar mais nessa próxima aula então já estou fazendo essa pergunta só pode ser respondido na próxima aula é e aí a gente tem um processo de elaboração como falei antes para a gente poder ir com o projeto para o patrocinador então assim obviamente que a gente tem que ter um projeto um pouco mais elaborado um book bonito uma coisa que venda a sua o seu desejo inicial e tem que ter esses direitos autorais as pessoas que estão na sua ficha técnica que você vai botar no papel elas tem que estar cientes e como diz o André esse desejo tem que estar ali fomentado para poder ou a energia circular e aí é isso que a gente faz quando a gente vai reunindo as pessoas a gente joga aquele axé para o universo e fala isso vai acontecer a gente não tem dinheiro ainda mas pensa que vai acontecer é isso aí gente então assim eu quero agradecer muito a todos vocês é uma alegria a gente estar nesses encontros porque a forma que a gente tem hoje de se encontrar quero agradecer muito a equipe Daniel que está aqui hoje feriado a noite Andrezinho que topou está aqui o dia que ele não tem aula eu chamo ele para não se preocupa falar do que faz a gente feliz parece que deixa a gente mais feliz é então 30 anos de história a gente está junto e tem muito mais coisa para a gente fazer junto e gente a gente vai estar aqui velhinho conversando sobre isso vai ter mais 30